Música Hoje, a Próspera Agrícola completa 9 anos. Quando fundada em 2012, a marca dos carretéis em Rigate trabalhava somente com os produtos em revendas de todo o país. Atualmente, nossos produtos são fornecidos por consultores e parceiros. A fábrica da empresa é localizada em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, cidade que fica a 120 quilômetros de distância de Porto Alegre. No ano de 2017, a Próspera Agrícola deixou de ser nossa marca conhecida. Foi nesse ano que assumimos o nome Rigate, já que esse é o nome do nosso produto e o mesmo que foi conhecido em todo o país. Nos dias de hoje, investimos muito na nossa marca, oferecemos um sistema de irrigação completo e disponibilizamos nossos três campeões, o Irrigate, o Irrigatinho e o Eco-Irrigate. E não para por aí! Hoje, a Irrigate publica conteúdos em suas redes sociais, no seu blog, que conta hoje com mais de 200 conteúdos com assuntos para ajudar os produtores, no YouTube, que temos mais de 19 mil inscritos e 4,3 milhões de visualizações. publicamos vídeos de depoimento de clientes e disponibilizamos conteúdos explicativos, abrangendo assuntos importantes e respondendo perguntas. No vídeo de hoje, a gente vai responder a dúvida do Leandro. Ele nos perguntou por que não dá para fazer a fértil irrigação ou o Irrigatinho. Mas vamos voltar a uns anos atrás, onde começou toda a nossa história. Na metade dos anos 80, mais precisamente em 1986, nossa família abriu uma agropecuária, que atendia somente os produtores locais. Quatro anos depois, já na década de 90, a empresa investiu em outro segmento e passou a fornecer sistemas de irrigação, o que era uma carência de mercado para pequenas e médias propriedades. O ano 2000 foi a data do início da nossa linha de fabricação dos carretéis Irrigate, baseado na tecnologia italiana. E de lá para cá, investimos muito em conhecimento na área da irrigação. Carregamos conosco o objetivo de ajudar quem realmente importa, o produtor. Fazemos isso dando todo um apoio ao cliente, com nossa equipe muito bem especializada. Gente que busca fazer a diferença na vida das pessoas e realmente se importa com o seu bem-estar. Nesse aniversário de 9 anos, queremos homenagear toda a nossa equipe, que se dedica diariamente a fornecer soluções para garantir e aumentar a produtividade do produtor rural. E também o grande responsável por termos chegado até aqui, você. Estamos nessa juntos e agradecemos por andar lado a lado conosco, que possamos assoprar ainda muitas velhinhas juntos. A Irrigate faz chover. E muito mais que isso. Hoje não somos apenas um sistema de ligação por cadetelo. Uma empresa que foca em prevenir a ser. E aumentar consideravelmente a produtividade. Nossa felicidade vem da certeza. De estar fazendo sempre o nosso melhor. Sendo a chave para o aumento da lucratividade. A garantia de produção o ano inteiro. E da melhor forma, juntos. Além de uma equipe. Formamos também uma grande família. Unidos por uma única proposta. Levar sucesso ao produtor rural. E essa é a CME. Que queremos plantar e irrigar. Em todos os corações. Nos quatro cantos desse Brasil. A semente da união. Legenda por Sônia Ruberti